O meu dia, olha, no tempo das ordenhas, às vezes ordenhamos todo ano, o ano passado não ordenhámos, este ano é que ordenhamos, é que vamos ver se tentamos ordenhar, mas os anos atrasados temos ordenhado sempre, é tratar das ovelhas e fazer a vida normal, elas ocupam meio-dia a uma pessoa, manhã ordenhar, depois pôr o feno, deita-las na pastagem, à noite é a mesma coisa. São 240, mais ou menos, não é que sejam muitas, mas prontos, mas as pastagens aqui também são terrenos pobres, não são terrenos, por exemplo, como ali na zona de Gouveia, terrenos bons, no verão é complicado, temos que semear muita comida, muito milho, muito soro, para aí elas não, não é fácil, e como é feno, se não houver, é uma coisa, mesmo no verão. Agora faço muito menos e pronto, mas já cheguei a fazer muitos, não é? Eu cheguei, tivemos alturas de fazermos 22 por dia, 22 queijos na altura que estava a certificar. O segredo é sempre, pronto, desde a alimentação dos animais, desde a higiene do leite, porque se nós não tivermos uma boa matéria-prima, não podemos ter um bom queijo, não é? Se não tivermos um bom leite e que seja, pronto, como deve ser, não é? Tem que haver higiene, tem que haver muita limpeza, claro que não podemos ter um bom queijo, não é? Agora, se nós optarmos por termos isto tudo, eu acho que no final a gente temos o resultado, não é? Para nós, neste momento, o queijo, quanto mais frio estivesse, o gelo, melhor era. Os antigos diziam e também se diz que o inverno, quando dá frio, e não sei o que é, o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, depois a partir de março, mas desde caixa, uma boa pastagem, este caixa, uma boa alimentação para os animais, eu acho que não há, pronto, e caixa também, que tenhamos um controle de temperaturas, porque nós temos tido, este ano tem sido um inverno, ou muito frio, ou muito calor, ou muita chuva, muita umidade, e também não é bom, não é? Vendemos, vendemos os borregos, claro, toda a gente vende os borregos, se calhar mais baratos que os bordaleiros, mas vendemos. Este ano optei por, este ano vai e parte do ano passado, no fim, optei por arranjar compras ou fixe. Vendo orcajões, não é? Quando faço, quando faço, vendo, mas vendo aqui à Porta, é só mais para os clientes aqui da Porta. O melhor de nós, para si. O melhor de nós, para si. O melhor de nós, para si. Obrigado.